Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil e FISCOS, produtos que facilitam a vida. A Associação Brasileira de Utilidades e Presentes é a BUPE, a associação que hoje congrega inúmeros associados e que faz o 35º evento. Sucesso sensacional, Cecília, muito legal. É, está bonito a feira, já é uma feira consolidada, nós temos expositores de muito bom padrão, os clientes gostam muito do nosso evento, é isso, mais um evento. Mais um evento, Jamil, o ano que vem nós vamos ter uma novidade, é grande, agora na BUPE de fevereiro. Uma grande novidade, o ano que vem a gente tem adesão dos principais players do mercado, né, do mercado de utilidades, decoração. A gente vai, vamos mudar, estamos saindo aqui do Promagno, vamos ter que ir para o EMB pelo tamanho da feira, para um centro de eventos que para a gente vai ser uma novidade. Mas, é um desafio como o outro qualquer. Vamos climatizar o EMB, não é fácil. Vai climatizar o EMB? Vou climatizar o EMB. O cliente da BUPE não faz feira. O que não se conseguiu até hoje, você vai fazer por uma vez. Tudo se consegue, com o trabalho você consegue tudo. A gente já climatizou a Bienal do Ibirapuera, a gente climatizava a Bienal do Ibirapuera, vamos climatizar o EMB. E a feira, o padrão de feira da BUPE não vai perder a excelência dela. Então, vamos ter expositores de peso, de nome, grandes expositores e vai ser uma bela feira, se Deus quiser, vai ser uma bela feira. Isso é bom para mostrar um pouco para as pessoas que falam em crise, em crise, em crise. Mas, ó, a BUPE, com todo o seu contexto, está fazendo uma bela feira agora e promete uma maravilhosa partida em fevereiro. Muito obrigado, muito sucesso. Muito obrigada. Obrigado, obrigado a vocês por terem vindo aqui. Especial para o canal Bande News. Até já. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios no programa oficial das feiras. Todos os sábados às 13h30 da tarde, feiras e negócios no Bande News.